O candidato Jair Bolsonaro não teve agenda pública de campanha hoje. Ele recebeu aqui na sua casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma comitiva de líderes da Igreja Assembleia de Deus. Nós conversamos com o pastor Samuel Câmara, que esteve no encontro. Confira. Hoje nós estamos tocados porque no dia fatídico de 6 de setembro, quando ele foi esfaqueado, nós estamos na nossa sede, seu filho Flávio Bolsonaro e o deputado Aroldi, na época, estavam lá conosco. E nós estamos orando, pedindo que Deus guardasse a vida e a saúde do Flávio Bolsonaro, porque ele não é um objeto, não é uma máquina, é um ser humano. A ocasião em que, uma hora depois, nós soubemos daquele momento fatídico que poderia ter tirado a vida, os sonhos dele e os sonhos de muitos brasileiros. Então, de algum modo, nós viemos dizer a ele que quem preservou a vida dele, vai cuidar dele como presidente. Que Deus abençoe ele, sua equipe, sobretudo o Brasil, que o Brasil possa ser mais feliz, menos gente deixe de passar fome, menos gente de não ter onde morar e que a gente possa voltar a ter as nossas praças lugar de riso e não lugar de choro e lugar de crime. Duas coisas específicas. Eu não sou dono da RedeTV, eu presido uma fundação que gere órgãos de comunicação, mas é propriedade do povo que instituiu de vários movimentos. Sem dúvida nenhuma, a Boas Novas estará sempre a serviço da felicidade do Brasil, para que o Brasil possa ter o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ela está pronta. Sempre esteve e estará muito mais agora com alguém que representa valores tão próximos da gente. O apoio que nós viemos prestar aqui, inclusive com o documento entregue, é o apoio do Conselho Geral da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, o CADB. Claro que a Assembleia de Deus é o maior movimento, vamos dizer assim, evangélico do Brasil, e tudo que está dentro desses movimentos, igrejas e pastores, estão a serviço do Brasil. A Assembleia de Deus é uma das organizações mais identificadas com o Brasil, mais capilarizada e também uma das organizações que mais trabalha em termos sociais por esse Brasil. Aliás, nosso lema esse ano todo é Trabalhando e Orando por um Brasil Melhor. Nós não solicitamos dele nada disso, uma declaração que eu posso, não tenho aqui escrito como deixei para eles, mas posso passar agora para um de vocês, no zap, vocês terem ele totalmente assinado, muito assinado. Nós somos o Brasil, nós não podemos desistir do Brasil. A Assembleia de Deus nasceu no Brasil, em Belém do Pará, em 1911. Eu pastoreio a primeira Assembleia de Deus no Brasil, que é chamada Igreja Mãe, em Belém do Pará, de onde um movimento popular, sem a gente ter Vaticano, nós não temos nenhuma instituição que dirija a igreja, é um movimento, a Assembleia de Deus é um movimento de Deus grande, que de lá foi para todo o Brasil. É muito semelhante com aquilo que está acontecendo atualmente com o Bolsonaro. A gente tem que admitir que tem alguma coisa a mais, porque é uma eleição atípica para a gente estar aqui falando de um presidente simples e um presidente que tem tanta preferência de pessoas. Que se cumpra dia 28 e que seja tempo feliz para o Brasil. O Brasil merece.